São muito amigos, eles eram amigos antes de serem namorados, então que eles continuem amigos, continuem companheiros. Música A última, essa aqui, essa aqui também é bacana, os meus pais, esse é o mais velho, com a Mari. Música Desejo toda a felicidade do mundo, que eles sejam muito felizes, ele e a Vi, que Deus abençoe. Música E eu vou sentir muita falta em você. Música 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 Música